Ele me mandou um nome no Instagram, mudou meu nome no Whatsapp Aí ele não conseguia voltar Você não aprendeu que isso aqui Não, não pode ficar perto do Edu E não fica mexendo no celular assim perto dele Ele fala assim, ó, daqui Eu tenho um vídeo dele, daqui Hoje ele tava no camarim, ele falou, foi no banheiro Aí eu falei, nossa, um celular desbloqueado aqui Eu quase saí do banheiro Aí ele, que susto, tá comigo Amigão, esse cara já aprontou cada uma comigo, velho Cada uma Desde esconda eterno, eu precisando voltar pro escritório Nossa, é verdade A gente sai da 5ª série, mas a 5ª série não O Eduardo é a personificação da 5ª série Mas essa é a alegria da vida, né Perfeito, perfeito, você é a 5ª série Essa é a alegria da vida Eu imagino o país, puta cara educado Nota mil, chegou Edu lá Tipo, não, o Kimon, como é que você interage com o Kimon? O Kimon você zoa pra caramba Cara, o Kimon, teve uma vez que eu atrapalhei Ele tava indo viajar pra Alemanha Com um amigão nosso, o Mr. M Com o dinome dele na internet aí Aí ele tava, o Mr. M Entrava, o Mr. M tava indo pro... Foi o dia que o País apresentou a LaFerrari Os caras tudo chique, helicóptero Eu falei, cara, eu tenho medo disso aqui, eu vou de carro Fechou o tempo, todo mundo... É, cabe quanto no seu carro? Eu falei, cara, eu tô de M2, é só mais um Aí o Kimon eu vou Falei, beleza, o dono do helicóptero tem que ir pro helicóptero e foram embora pro helicóptero Aí o Kimon, ó, eu tô atrasado, eu tenho que viajar pra Alemanha e tal, o cara tá me esperando Inclusive nessa viagem ele arrumou uma 488 pista única no mundo que já tá no Brasil Ele chegou O cara ali mandou mensagem pro Kimon E o Kimon tava dirigindo Peguei o celular do Kimon, conseguiu responder Vai indo, eu não vou chegar a tempo Pode indo, pode não sei o que, pode não sei o que lá Peguei o celular do Kimon, mandei em grupo que ele tava Um monte de coisa, mandei não sei o que Promoção LaFerrari Já comprou e quer vender Não, e o seguinte, o Edu, ele entra no grupo do WhatsApp e aí ele manda uma mensagem E ele coloca assim, apagar só pra mim Aí você não consegue apagar a mensagem Você nem sabe o que você mandou no grupo e você não consegue apagar a mensagem do grupo E a galera começa, um dia ele anunciou num grupo de relógio Ele pegou meu telefone, abriu o grupo de relógio do Motor Grid e falou Vendo Daytona com Panda, vendo Daytona Panda Cara O relógio tem dois anos de espera e falei, preço de tabela Preço de tabela, meu, começou a me ligar, gente, gente que eu nunca vi na vida Me chamar no privado, ou esse é meu, é meu, é meu Eu falei, meu, o que que tá acontecendo, cara, o que que é isso Até uma hora que alguém respondeu a minha mensagem no grupo E eu vi o que que o Edu tinha mandado no meu lugar Falei, gente, foi o Edu, cara, não tô vendendo nada, não tenho um Daytona Edu, é Edu, velho Muito bom, é sempre uma emoção A vida tem que ser levada na alegria, na piada Não, o Edu ele leva tudo, mas assim, ele é um cara que todas as que precisou Apesar das brincadeiras, sempre teve lá Não, com certeza, sim Ele é um cara do bem Ninguém mantém um grupo de carro esportivo e super esportivo Crescendo do jeito que tá há tanto tempo Se não for uma pessoa idônea É, sabe o que é mais doido? Você vê, ó, de conhecer ele 14 anos, ninguém fala, o Corne foi desonesto comigo aqui Ninguém fala, tá 14 anos, cara, já teria Eu vou te contar uma boa Hoje, quando eu vejo o que é o Motorlead e o que você faz Pra quem te conheceu lá atrás Ah, Mel, é uma luva É uma luva, tipo assim, é o cara pra tá fazendo isso, tá ligado? Porque tem boa relação, conhece todo mundo, sabe papiar, entendeu? Assim, nunca deixou nada mal resolvido com ninguém Tem uma paciência de joga, gosta de resolver a situação É o hub das informações É, então Sempre foi É bom encontrar o Corne que ele conta as fofocas novas Entendeu? Mas é isso É isso aí, pra não falar fofoca É o hub das informações Sabe aquela coisa que você fala assim Puta, é o cara Tipo, você pergunta assim O que o Edu faz da vida Sem saber o que ele faz E você explicasse isso Puta, tudo a ver Conhecendo ele Com certeza Eu não sei o que eu faço da vida Eu apresento o podcast É isso que eu ia falar Fala o podcast O super chefe Vai te dar um gancho agora Eu chego o Bruno Tem um patrocinador perguntando o que é o Motorlead Você consegue isso Eu não sei esconder o que é Eu te adoro Mas o evento de Ferrari Do agora em diante É É em lugar fechado Não Coberto Sabe por quê? É uma frescura Irmão, derrete Solta o forro do teto Encolhe o couro do painel Mas aí Você tem que ir lá pra Itália A gente nem precisou cutucar a Ferrari hoje A gente nem precisou Ele fez tudo sozinho Mas eu posso falar uma coisa Tem que ligar pra Itália Não é pra mim Se o carro não pode tomar sol Faz um guarda-chuva Um guarda-sol Porra, velho Quando eu troquei os dois interruptores de vidro lá Eu falei O quê? Que é o mesmo do Maréa Só que vende com uma Ih, mais um Mais um Maréa Mas é Vocês nunca viram o interruptor de vidro do Maréa? A gente não consegue ficar sem É A gente não consegue ficar sem falar de Maréa O amigo nosso veio na live do Ademar Chegou e falou assim Em meia hora o Ademar Dedurou quanto seu amigo pagou no Batmóvel E que a Ferrari usa peça de Maréa? Falei pronto Quando durou mais tempo Mas vou usar mesmo Porque aí você fala Não, vou comprar um interruptor No mercado livre A bomba de combustível não é, né? Mangueira, combustível, fogo Aí que tá Pode ser Aquela história Pode ser Eu troquei e eu não parquei pra ver Comprei tudo genuíno É, a 355 tem recall Tem Sim, senhor O senhor fez, né? Não, mas na época faz 22 anos Mas teve outro agora É recente Sim, recall de tudo Não, legal que lá fora abriu uns recall da 430 E aqui no Brasil os caras não tem nada disso aqui Não, é aqui, não tem recall Caralho, mas tem que trocar a tampa no reservatório, mano Não é possível, não Bicho tá de cabeça Manda aí pra casa que eu troco Não, é exatamente isso Não, não tem isso não Isso aí é uns party number lá É carro lá fora Não, porque a mangueira de combustível da Ferrari Era um material que ele derretia É, exatamente Ah, que ótimo E a 458 pegava fogo Que ótimo E a 430 pega fogo Porque a tampa de vedação Da tampa de combustível Da 360 também Perde vedação Começa a vazar Vai parar no coletor E puff Meu Deus do céu A gente não gostou Do mal da Ferrari Que a gente ama E teríamos mais Custa pra trocar um par de bomba de combustível Que é uma de cada lado Uma 360 De uma 430 O cara que não troca É um porco Mão de vaca Não, calma aí Vamos deixar Genuína Ferrari Vamos deixar claro aqui Depois dessa Eu amo Ferrari Eu amo Ferrari Não só eles amam Eles são proprietários de Ferrari Então eles estão cascando a Ferrari Eles tem Ferrari Eu devo estar de socar Porque tipo assim A bomba de combustível Genuína da Ferrari Custa cada uma 500 e poucos dólares Importado Bonitinho Pagando o imposto Vamos dizer Certinho Você vai gastar uns 10, 11 pau Pra trocar as duas Genuína Ferrari É que nem Aí tem outro Você fala assim Não Não vou botar a Genuína Ferrari Vou botar a Bosch Custa metade E acho que você acha Até no Brasil a bomba Não, exatamente Eu ia falar É a mesma É, mas tem aquela questão Se a vedação da tampa É exatamente a mesma Que dizem que é da Genuína Ferrari Que acho que é uma papagaiada Mas eu não vou pagar pra ver Exatamente É que, puta Tem uma vedação específica É Bosch Porque a Ferrari Magnete Marelli É melhor trocar pro Bosch Italiano pra Alemão É, mas o problema é Quando é TCU do carro É Marelli, né Aí fudeu, né Os câmbios É tudo TCU Marelli Mas posso falar uma coisa? A355 A tua já é Bosch ou é Marelli? Marelli É Bosch É Bosch Porque teu carro é 98, 99 É, então É as 9, 4, 9, 5 Você vê No meio 9,5 que são Marelli Que ainda tem a história Da admissão lá No meio da chuva de vidro Meus caquinhos são pequenos Tá vendo? Então, mas aí que tá Aí você fala pra eles Aí o cara Poma, tudo isso Aí o cara tem lá Tem uns caras lá nos Estados Unidos Que faz E tem até que tem uns caras Que são porco que faz Que passa aquela vedação Lá de piche Lá na bomba Ah, velho Lá na bomba